Eu não corro pergunto De onde eu não quero Deixo no ar Eu sigo apenas Porque eu gosto de cantar Tudo vai mal Tudo é igual Quando canto e sonho Mas eu momento, momento Estou longe, perto Sinto alegrias, tristezas e grito Meu amor Tudo em morte está dizendo tudo certo Tudo certo Como dois e dois eu sinto Quando você me ouvir Cantar Tente não cante Não conte comigo Falo Falo Não, calo Não falo Deixo sembrar Algumas reláguas Bastam pra consolar Tudo vai mal Tudo Tudo mudou Não me lupiu Tudo Na mesma porta Sem trinho O mesmo teto O mesmo teto E a mesma lua A voar A voar A voar Mar Sozinho Meu amor Tudo em morte está dizendo tudo certo Tudo certo Tudo certo Dois e dois Sozinho Que sozinho O mesmo teto Tão Amém. 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 Amém.